Olá pessoal, aqui é o Mike do canal Comidas que Encantam e hoje vou fazer a sopa de queijo com cerveja que entra nesse pão gostoso que vocês às vezes comem no inverno, essas coisas, né? A sopa dentro de pão. E como se faz a sopa, eu vou mostrar para vocês hoje aqui na minha cozinha. Quem nós precisa para nossa sopa de pão, então 140, 150 gramas de queijo cheddar ralado, 125 gramas de bacon, já está fritado, mas não tão durinho, só um pouquinho fritadinho, né? Uma cebola pequena, como se chama isso, picada, picada, um alho picado também, um alho poró inteiro, um pimenta jalapeno, né? Jalapeno, jalapeno, também vou picar essas duas coisas daqui a pouco. E uma colher e meio de chá de manteiga, uma colher de sopa de farinha, 125 ml de caldo de carne, cerveja, 160, 170 ml também, quem não gosta de cerveja pode substituir também por caldo de carne, tá? 125 ml de leite integral, uma páprica doce, um quarto de colher de chá, mostarda de joão, 1 colher e meio de chá, 1 colher de chá de molho inglesa, e também sal e pimenta ao gosto, e também um pouquinho de cebolinha para depois, para o enfeite, tá? Isso aí. Nossa pimenta jalapeno, tá? Eu tenho aqui uma em conserva, mas vocês também podem pegar uma fresquinha, tá? Então eu vou cortá-la uma vez no meio e tirar todos os grãozinhos, tá? Isso nós não vamos querer. E também, depois, eu pico eles bem fininhos, tá? Igual a cebola ou igual o alho, bem pequenininho. E a mesma coisa eu vou fazer também com o alho poró. Pica ele bem pequeno, igual o alho ou cebola, tudo pequenininho, tá? Então, pessoal, só para mostrar, assim eu piquei o alho poró e a pimenta jalapeno, tá? Ok? Então, pessoal, eu coloquei um pouquinho de óleo aqui na minha frigideira, tá? E agora já vamos entrar com a cebola, o alho, e a nossa pimenta jalapeno. E isso eu vou deixar aqui dentro até que as cebolas ficarem brilhosas, assim, né? Transparentes, brilhosas. Na Alemanha fala glase, glase é um tipo transparente, como vidro, né? Então, agora vai entrar a manteiga. Vou deixar um pouquinho da bebê e a farinha. Vamos deixar eles dentro até ficar um pouquinho, assim, bronzeado, tá? Então, vamos colocar a nossa cerveja. E agora já vem o nosso saldo de carne, 125ml. E também 125ml de leite. Então, pessoal, a nossa sopa tá pronta. Vamos colocar ela dentro do nosso pão, tá? O miolo eu aproveitei, colocou óleo de oliva e orégano para acompanhar, tá? E vai ser uma delícia. Eu tô fazendo um pouquinho bagunça aqui no lado, mas tudo bem. Isso não faz a diferença do gosto. Mais um pouquinho. Mais uma. Então, só decorar. Então, só decorar um pouquinho com alguns pedacinhos de bacon e nossa cebolinha. Então, só posso falar bom apetite. Muito obrigado por assistir. Por favor, curte nossa página. Seja inscrito no nosso canal. E bom apetite. Até na próxima. Tchau, tchau.